Oi maravilhosas e aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje só tem liquidação Nesse vídeo aqui vai ser no site da Renner e no site da Marisa Eu vou mostrar pra vocês calçados e bolsas com aquele preciumara que a gente adora Mas antes de começar aproveita pra se inscrever se você ainda não for inscrita Já deixa muito like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram Vou começar aqui pelo site da Renner e minhas gente, olhem só como essa rasteira está lindíssima O modelo dessa rasteira aqui, esse modelo fio dental, né? Adorei essa pedraria que ela tem em cima nessa cor verde, né? Esse verde, tipo um verde esmeralda, sabe? Tá lindíssima Essa modelagem de rasteira, né minha gente? Eu adoro porque combina com tudo que a gente já tem no nosso guarda-roupa Eu acredito também que essa modelagem deixa sim o look com esse ar de mais arrumado Essa daqui tá custando R$39,90 Antes da liquidação ela custava R$79,90 Outro calçado que eu quero compartilhar com vocês aqui é esse escarpão Minha gente, eu adoro escarpão Escarpão é um calçado que dá pra gente usar em diversas ocasiões Esse daqui tá lindíssimo, a cor dele tá perfeita, né? É um vermelho, é um calçado mais chamativo Quando a gente coloca aquele look todo neutro Vai lá e coloca um calçado mais colorido pra dar um ponto de luz Também pra dar mais estilo aí pro nosso look Esse daqui tá custando R$59,99 Antes da promoção o valor dele era R$99,90 O salto dele é um salto fino Também ele tem aí esse bico fino que eu adoro É, escarpão, né minha gente? Sempre deixa o look assim mais elegante Vamos agora pra essa sandália aqui que é lindíssima Eu vou deixar o link de todos os calçados e bolsas que eu vou mostrar pra vocês aqui No box de informações Porque se você tiver alguma dúvida é só entrar lá Que você consegue tirar todas as suas dúvidas Essa sandália está linda Ela amarra no tornozelo Reparem só que as tiras dela são tiras bem finas A cor dela, esse coral tá lindíssimo E o salto dela é um salto redondo de palha Ai gente, adorei lindíssima Ela tá custando R$59,90 Antes da liquidação ela custava R$99,90 Vamos de mais um escarpão aqui, né minha gente? Esse daqui tá muito, muito barato R$39,90 Ai gente, lindíssimo Reparem só que o salto dele é um salto mais baixo Que dá mais conforto aí pra gente, né? Antes da liquidação o valor dele era R$59,90 Ai a cor dele também tá super linda Agora um calçado aí super confortável Mas bem estiloso Minha gente, olha só como tá linda a cor desse tênis Esse daqui é da Beira Rio, né? Essa cor dele, esse amarelo Esse mostarda, né? Deixa o calçado super estiloso Vai deixar o look também super estiloso E confortável Ele tá custando R$59,90 Antes da liquidação ele custava R$99,90 Para tudo nessa rasteira Ai gente, achei ela lindíssima Amei demais A cor dela, né? Esse azul com branco Tá lindo É um calçado assim super confortável É só enfiar o pé também que tá pronto Que não precisa ficar prendendo a nada, né? E eu gostei também desse detalhe dela Que ela é toda trançada, gente Adorei esse trançado Deu um estilo a mais pro calçado E a estampa dela aí Essa estampa de vestir, né? Que tá super em alta agora no outono e inverno Essa daqui tá custando R$59,90 Antes da liquidação ela custava R$89,90 Mais um calçado aqui da Renner, né? Esse daqui é aquele calçado assim mais arrumadinho Pra quem trabalha assim nesses ambientes Nesses ambientes mais sociais, né minha gente? Esse aqui é um tipo de calçado super confortável E também mais nesse ambiente social Olha só, gente O valor dele R$59,90 Antes da liquidação ele custava R$119,90 A cor dele, né? É uma cor bem fácil de combinar com as outras peças do guarda-roupa O salto dele é maravilhoso, gente Pra quem tem que andar o dia inteiro Ou permanece muito tempo em pé Esse salto é mara Porque é quadrado É um salto grosso e super confortável Pra finalizar aqui o site da Renner Que eu quero compartilhar com vocês aqui Essa sandália, gente Que sandália linda e estilosa Amei essa cor azul Esse tom de azul tá lindo O salto é um salto bloco, né? Em acrílico, todo transparente Ela tem essas duas tiras aí Transparentes de vinil Que deu um estilo a mais aí pro calçado Lindíssima Essa daqui eu amei O salto também, né minha gente? Ela é bem confortável, esse calçado aqui E o valor R$99,90 Antes da liquidação ela custava R$129,90 Vamos agora pro site da Marisa E olhem só Esse tênis como tá lindo Estiloso E a cor dele combina com tudo Ele tem nesse prata aí Metalizado juntamente com esse branco O valor dele é R$66,95 Antes da liquidação ele custava R$109,95 E esse daqui A marca dele é da Beira Rio Um calçado aí na minha gente Super estiloso e confortável Essa sapatilha aqui também Adorei a modelagem dela Eu amo esses calçados Que tem esse bico fino Ela tem esse detalhe desse laço amarelo A cor dela é uma cor assim Bem chamativa O valor dessa daqui, gente R$35,99 Nossa, eu achei muito barata Amei demais, tá? Um calçado bonito, né? E super estiloso Antes da liquidação Ela custava R$59,95 Mais um tênis aqui Porque eu sei que vocês aí Gostam de um tênis Gostam desse calçado, né? Que é um calçado mais confortável Pra gente usar no nosso dia a dia As cores dele são nessas cores aí Mais claras, né? Que combinam com tudo Que a gente já tem O valor dele R$89,99 Antes da liquidação Ele custava R$149,90 Vamos agora Pra algumas bolsas aqui E, gente Olhem só Que bolsa linda Maravilhosa Amei demais Ela é toda em palha, né? Nessa palha aí sintética A cor dela é mara, né, minha gente? Porque dá pra gente usar Com qualquer outra cor aí Porque sempre vai combinar E outra coisa Que eu super amei nela É essa corrente, né? Essa alça de corrente dourada Que deixa aí a bolsa super estilosa Essa daqui tá custando R$95,99 Antes da promoção Ela custava R$109,95 Outra bolsa aqui Que eu quero compartilhar com vocês, né? Essa aqui já é uma bolsa preta Lindíssima também, né, minha gente? É uma bolsa menor, né? Pra quem não precisa carregar muita coisa no dia a dia Essa daqui é uma excelente opção Essa daqui tá custando R$69,99 Antes da liquidação Ela custava R$109,95 Vamos aqui de mais bolsas Mostra pra vocês essa outra bolsa aqui Que também é uma bolsa preta Minha gente Eu amo uma bolsa preta Porque combina com tudo, né? Não tem erro Essa daqui Ela é cheia de taxas, né? Gostei dela porque ela tem esse diferencial Tem essas taxas O que deixa a peça mais estilosa Ela tá custando R$99,99 Antes da promoção ela custava R$139,95 Quero que vocês Quero compartilhar com vocês, né? Essa outra bolsa aqui Ai, gente Quis mostrar ela aqui No corpo da modelo Pra vocês verem, né? O tamanho dela Pra vocês verem melhor os detalhes aí E ela é linda, gente É uma bolsa aí metalizada Nesse metalizado É prateado Uma peça mais estilosa Reparem só que ela é toda estruturada Eu amo peças assim, né? Porque deixa o look também mais arrumadinho Essa daqui tá custando R$95,99 Antes da liquidação ela custava R$109,95 E pra finalizar aqui Vou mostrar pra vocês essa outra bolsa aqui Lindíssima Amei a cor dela É uma bolsa assim mais chamativa Mais colorida, na verdade, né? Bem estilosa Amei essa alça de corrente Reparem só, né? Que o início da alça dela Tem essa correntaria Depois, né? Vem esse material aí sintético O valor dela Sempre R$19,95 Antes da liquidação Ela custava R$149,95 Deixe aqui nos comentários Qual desses calçados Ou qual dessas bolsas Vocês aí mais gostaram Deixe aqui nos comentários Se vocês estão aproveitando, né? As promoções Pra adquirir Pra fazer aquela comprinha Quero agradecer vocês Por ter me assistido Você que não é inscrita Aproveita pra se inscrever Vai deixar muito like nesse vídeo Me sigam lá no Instagram Beijão pra todas vocês E fiquem com Deus